Aí, Mônica, Central do Brasil, sexta-feira, 25 de novembro. Forças Armadas, salve o Brasil! Estamos aí! Forças Armadas, salve o Brasil! Forças Armadas, salve o Brasil! Forças Armadas, salve o Brasil! Ó, 15 para as 3 da tarde. Mais tarde, vai estar muito mais cheio ainda. Forças Armadas, salve o Brasil! Forças Armadas, salve o Brasil! Forças Armadas, salve o Brasil! Centro do Rio, Central do Brasil! Dia 25, né? Forças Armadas, salve o Brasil! Forças Armadas, salve o Brasil! Forças Armadas, salve o Brasil! Forças Armadas, salve o Brasil!